E aí meu povo, bora lá pra mais um vídeo, ó, nós estamos aqui bem cedinho, ó, vamos lá tirar o leite, fazer um vídeo aí, ó, tirando o leite e fazendo o queijo, um vídeo que vocês aí gostam bastante, ó Tomando um cafezinho aqui, ó, bom demais, então é isso aí, bora lá Bora, bora, né, tirar o leite, hoje amanheceu aqui, pessoal, chovendo, ó, pra vocês verem o chão já tá bem molhado Por isso que a gente tá indo tirar o leite na hora dessa, é seis e pouquinho já, mas bora lá A corfinha aqui, ó, como é que tá bonita, ó, a corfinha agora Vem, 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 olha, vem Ela começou a mancar de novo, a grandona Começar por bonita Tem três, ó, tem as curicas, a maritaca e a... e a arara azul Tudo reunido A curica acabou de voar É pra curica, a bicha é danada, foi só eles voarem, acabou o barulho É isso aí, bora tirar o leite Escuro pra mostrar, mas dá de ver mais ou menos lá, pessoal, a arara azul Que tem bastante, ó, a arara que tá em extinção, mas que tem muito, graças a Deus Geralmente ela sempre tem aí, pessoal Eu já gravei, acho, eu e essa gravamos Toda vez que a gente vai tirar o leite, ó, elas tão aí, as araras Graças a Deus entre as, porque as bichas são atentadas, viu Pé de coca que elas já matam os quatro Corta tudo, elas vai e corta as oinhas Pai, o bicho morre E aí Vamos, vamos, vamos longer Vamos, vamos, vamos 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 , vamos Vamos No Ah Ano Ah o arara derrubando os coquinhos e lá embaixo os porquinhos fuçando O que é difícil de fechar? Essa aqui tem a canela grossa Essa cordinha é ruim para amarrar ele, olha A gente ganhou Não vai dar não Meu Deus do céu É, tem que pegar o tapeio aqui, olha A gente está amarrando o grandão Não vai dar não Não vai dar não Vai dar não 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 Olha o zaradinho embora. O que é isso? Vem, Negona. Vem pra cá, Negona tem a mania de ficar escorando na gente. Vem pra cá, Negona. Negona vai rodando, eu quero ver pra onde ela vai. Negona vai rodando, eu quero ver. Negona vai rodando, eu quero ver pra onde ela vai rodando. Negona vai rodando, eu quero ver pra onde ela vai rodando. Negona vai rodando, eu quero ver pra onde ela vai rodando. Negona vai rodando, eu quero ver pra onde ela vai rodando. Negona vai rodando, pega rapaz. Esse curral aqui tem muita lama. Por isso que a gente tira o leite lá, pessoal Porque a cobertura aqui, ó Já que lá dentro é bem seco, mas muito apertado, né? Só tá colocando muita lá Tem curral aqui, ó, muito cheio de mole Coração é boa pra tirar leite, viu? Os peitos molinhos Ótimo Mançou rápido, pessoal Igual eu falei pra vocês, a primeira cria A gente pegava ela só pra colocar o bezerro pra mamar A gente não tirava leite E mexendo aqui com ela Ela mançou rapidão Ela já era uma vaca muito mansa, né? Tira leiteira Muito boazinha Bora ver quanto rito de leite que ela vai dar Aí, pessoal Coração escondeu um pouco o leite aqui, ó Soltei o bezerro pra ver se ela Se ela solta um pouco o leite Ah, claro, deu o que tinha que dar Deu pouco o leite, viu? Pus, ó Cinco litros de leite É leve Isso aí, vamos lá pra casa, ó Alimentar as galinhas E cuidar no leite pra preparar o queijo aí E olha só, pessoal O que o Jeff sachou lá na lama No curral Um cagadozinho, bichinho Olha que gracinha O pescocinho enroladinho pra cá, ó Característica aí dos cagados Vamos botar ele aqui na aguinha, ó No tante Pra depois a gente tá soltando ele, né? Colocar só um pouquinho de água aqui, ó Pra ele ficar Até a gente soltar ele Bonitinho demais Agora, vamos alimentar as galinhas aqui E o fogo é no pé, né? E o fogo é no pé Aí aqui, pessoal, aquele tambor é de 50 litros, então é uma tampinha a cada 10 litros de leite. Então, vamos colocar 5 para um tambor, né? 5 para um tambor, o outro a gente vai colocar umas 4. Lá no outro deve ter uns 40, uns quase 40 litros de leite. Aí tem que colocar um pouco de água. Coloquei até aqui, assim, ó. Inclusive, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ó, mas já está começando a chover, ó. Vamos colocar o coalho aqui e vamos ter que levar o tambor para dentro de casa, porque não é bom pegar e deixar na cima, por causa da fiada. Depois que coloca, ó, ainda tem que mexer, que é para misturar com o leite. As portinhas que é de olho aqui, querem comer, que é muito interessante. Isso aí, agora eu vou fazer a mistura aqui de novo, né, do coalho, para colocar na outra. Esse aqui, ó, eu vou colocar só 3, porque eu perdi que não tem 40 litros de leite aqui, não. Não tem uns 30 e poucos. Aí o mesmo processo aqui, ó. Moxer. E agora é só aguardar. Aí você aguarda aqui, pessoal, depois que coloca o coalho, cerca de 45 minutos a 1 hora. Quando passar esse tempo, aí você vai quebrar essa coalhada, que eles viram coalhada, né? Aí você vai quebrar essa coalhada. Quando estiver no ponto, eu volto com vocês mostrando. Aí, pessoal, a gente esperou, né, o tempo aí, ó. A gente tem que esperar mais ou menos 1 hora. A gente foi merendar, a gente já terminou de merendar. Aí agora, ó, vamos estar quebrando a massa aqui, ó. Aí, para vocês, ó, fica bem coalhada, ó. Aí você tem que estar quebrando essa coalhada aqui, ó, bem quebradinha. Depois que você quebra, logo ela assenta. Ela vai assentando no fundo do balde. Aí você tem que estar tirando o soro, porque aí vai assentando só a massa, né, e o soro vai ficando por cima. Esse soro você tem que estar tirando. Quanto mais você conseguir tirar, melhor. Porque a massa vai ficar melhor para você fazer o queijo à noite. E o soro, ó, que a gente tira aqui, ó, dessa coalhada, a gente dá para os porcos. A gente pergunta aí se a gente dá leite para os porcos. A gente não dá. A gente dá o soro aqui. De lingua, a gente dá milho, é claro, né? Mais um pouco de, de, a porca de parir, o soro, a maioria a gente dá o soro aqui. Aproveita aí o, o leite 100%. A gente faz o queijo e a gente alimenta os animais com o soro, né? Aí esse soro, ele é muito rico em proteína. Inclusive nossos porcos aí são bem gordinhos. É, alimenta bem o porco e eles gostam bastante. Prontinho, ó. Isso aqui eu já quebrei, ó, para vocês verem, ó. Depois que quebra, fica só um pedacinho pequenininho assim, ó. Aí demorou aí, ó, uns 10 minutinhos, ó, eu vou voltar aqui. Quando voltar, eu vou mostrar para vocês, para vocês verem. É, já vai estar bem assentada, né? Essa coalhada vai estar bem assentada e o soro a gente já vai começar a tirar. Vai dar o outro também. Inclusive, é, depois que a gente vai tirando o soro, a gente pega e coloca tudo no balde de sol. A gente tira um bocado aí, porque no final do dia, ó, esses 80 litros de leite, fica só uma massa assim desse tamanho, só. Que é o que a gente quebra e faz o queijo. Aí. Quebra bem quebradinho, é importante quebrar bem quebradinho essa coalhada. Aí, quebrou bem quebrado? Deixe aí. Aí, pessoal, acabou que eu esqueci de mostrar para vocês tirando os primeiros aí, ó. Mas eu estou tirando o soro aqui, ó. Esse é o primeiro soro que eu estou tirando, ó. Seli tudo e já tirei daqui, ó. Como eu falei para vocês, a massa vai indo lá para o fundo, né? Então, ó, a gente tira o soro, ó. No decorrer do dia aí, ó, só tirando o soro. Logo após aqui, ó, tirar o soro, eu vou mostrar para vocês a massa. Ela está lá embaixo, ela vai baixando. Aí, ó, como eu falei para vocês, ó, olha o tanto que ela baixou, ó. Ela vai só abaixando. Daqui, passando uns 30 minutos aí, ó, já tem um bocado de soro aqui para tirar novamente. Tirar do outro balde ali, ó, e já vou juntar, colocar o de lá aqui. Aí, eu tirei o soro dessa daqui e juntei aqui, ó. Vocês veem o balde está quase cheio, mas no fim do dia vocês vão ver que ela puxa bastante aí. E a massa fica um pouco mais dura, porque aqui, ó, ainda está aqualhada. Aí, fica mais dura e fica bem menos, bem menos mesmo. Aí, aqui, pessoal, não vou mostrar mais para vocês, porque é o seguinte, é só tirar o soro. Aqui, é, aguardou aí um pouco, tira mais um pouco de soro. Quando você estiver por perto da casa aqui, tira o soro. Aqui, realmente, a gente tira três a quatro vezes, mais ou menos, porque a gente sempre está saindo, né, indo olhar o gado, indo fazer algum serviço. Então, aí, a gente vai tirando nesses intervalos que vêm aqui na casa. Aí, à noite, faz o queijo. Então, volto com vocês à noite aí, ó, já mostrando a massa e quebrando para poder fazer o queijo. Aí, pessoal, já de noite aqui, ó, olha só do jeito que a massa fica. O balde aqui, ó, estava cheio, né, para vocês verem o tanto que fica. Só um pouco lá no fundo, ó, só a massa mesmo. E aqui na roça, ó, invernou, chuva. Vou estar ali comendo o randinho dele. Ó, invernou. E vamos fazer o queijo. Para finalizar, a gente termina aqui fazendo o queijo, né? Já lidamos com gado aí, curamos gado. Temos tudo. Então, agora é a hora do granfinado, né, que é o queijo. Olha aí, pessoal. E o trabalho aqui é ir aqui, pode. Mas a Fernanda já está agarrada aí, quebrando a massa. Eu estou só filmando aqui para vocês, mas já vou. Dá ouvido a eles não, pessoal. Eu sempre ajudo a quebrar a massa. Aí, ó. Todo mundo com a mão limpinha, viu? Lavadinha, bonitinha. Quebrando a massa aí. Vixe, pior aqui, ó. Não sei. De nada deu aí, não. Acabou lá, mano. Acabou lá, mano. Aí, agora, só quebrar aí os pedacinhos, ó, bem quebradinhos. E já, já, a gente pega aí e faz o queijo. Já, já, eu volto com vocês aí com a massa já quebrada. Então, bora, bora. Aí, pessoal. A água está no jeito aqui, ó. Fervendo bastante, ó. Esse é o conta aí. Pode deixar ferver sem dó. Aí, a gente usa o embolidor, ó. O embolidor para estar fervendo a água. Isso aqui é muito bom. Porque o preço que eu gastar, né, dá conta. O embolidor é muito prático. Pena energia, né? Ele esquenta a água aqui, então é beleza. Sem falar, ó, que o embolidor é bem mais rápido também. Aí, agora aqui, ó. O Jefferson vai colocar a água aqui para mim na massa. Olha aí. Bolhazinha de madeira já está aqui, ó. No jeito. Como eu sempre falo aí para vocês, ó. Depois que colocou a água, é só mexer. Mexer, mexer, mexer. É. Mexer, mexer e colocar a sal. Logo que ele está pronto. Bora, bora lá. Mexer. Hoje, como foi um dia aí bem churroso, a massa não está muito boa, não. Essa massa, ela gosta do sol. Quanto mais sol, melhor. Mas acredito que vai dar um queijo bom. Mas aí, ó. Começa a mexer pouco, ela já dá a liga. Esse queijo aqui, pessoal, geralmente, ele só fica bom quando você tira aí na faixa de 50 litros de leite para lá. Se você tira menos, já não é muito bom fazer assim. O pai fala que é melhor, se você tirar menos de 50 litros, é melhor você fazer no saco, né? Você coloca a massa no saco, aí no final do dia, você leva ao fogo, né? Na água. É outro modo de fazer também. Mas é que como é muita massa, esse modo de fazer para a gente é melhor. Porque tem muita gente aí que tenta fazer e não dá certo. E eu acredito que é por isso. Porque esse modo de fazer aqui, ele é bom, mas para quando é muito leite. Quando é pouco leite, não é bom. Não dá certo. Porque na maioria das vezes, ele não dá liga, né? Quem já tentou fazer aí, eu acho que o problema foi esse. Ele não dá liga. Aí agora aqui, ó. Vou mexer mais um bocadinho aí, ó. Agora eu volto com vocês, com ele já em outra textura. Aqui, ó. Ele ainda tá com essas bolinhas aí, ó. Vai pegando e levantando a massa aí, mexendo. Aí vai sumindo. Vai ficando todo liguentinho. Mas ele já tá vivo ali, então. É. O processo é esse. Você tá mexendo, levantando. Aí vai entrando a água, né? Então vai derretendo esses pedacinhos aí. Essas bolinhas da massa que a gente quebra. Mas o queijo aqui fica muito bonito e muito gostoso. Olha aí, pessoal. Ih! Deu zebra. Olha aí, pessoal. Tanto que o queijo já tá bonito. Ó. Vocês vêem assim, vai mexendo, ele vai sumindo, né? Aquela... Aquela pelotinha. Agora o bicho tá vestido tanto que é uma beleza. Aí quando eu pegar a câmera pra filmar, né? Aí ele tora. Ah! Acho que tudo bem, né? Olha aí. Olha aí que tópico, pessoal. Esse queijo é gostoso, viu? Então, amiga, não dá nada. Ficou demais, na conta. A amiga dele tá boa. Mas tem dia que ela tá melhor ainda do que isso, ó. Aqui ela ainda tá torando um pouco. Mas tem dia... Mas tem dia, ó. Que ela... Você puxa aí, bicho. Chega, sobe ali e voa. Olha que tópico. Agora, pessoal, vamos colocar o sal. Depois que coloca o sal, é o mesmo procedimento. Mexer bastante aí, que é pro sal entrar bem na massa. Porque senão o queijo fica sem sal. Então, eu já tô aqui, ó. Mergulha bem aqui no foro, né? Depois que coloca o sal, ele já fica mais duro. Ele não fica mais no alunço. E retitado. Mais óleo. Tá legal. Porque agora eu já tentei levantar ele pra tirar uma foto. Tá só quebrando. Mas aqui, ó. Tem que tá levantando ele, abrindo. Porque senão fica muito sem sal. E ele incha. Como coloca na salmoura, né? Esse queijo aqui, pessoal. A gente faz... A gente... Claro que a gente consome também, né? A gente faz pra consumo. Mas a gente vende ele na rua. Porque... É muito queijo pra... Uma família consumida. Então, a gente pega e vai... Junta ele na salmoura. Aí, quando dá certa quantidade... Leva pra rua e vende. Muita gente fala assim... Ah, por que vocês não vendem o leite? Que é mais simples. Seria muito bom vender o leite. Se aqui tivesse linha, né? Tivesse linha de... Passasse o carro, né? Que recolhesse o leite. Aí aqui não tem. Então, não compensa, né? Não dá certo, na verdade. É, pessoal. O queijinho aqui... Passa o ouro, ó. Bom de baixo. Prontinho, pessoal. O queijo no jeito aqui. Agora vamos colocar ele na forma. O queijo ficou errado. E aqui vamos... Imprensando ele aqui pra dentro da forma, né? Aí aqui nós vamos tirar um pouco. Aí aqui, ó. Vamos tirar um pouco. Pra gente tá comendo aí, né? Consumindo. Esse do consumo, geralmente a gente coloca na forminha menor, né? Aí coloca na forminha aqui, ó. Só amassar ele aqui e ele já fica... Um grau. Aí aqui, ó. É importante colocar na forma porque ele tem muito soro, ó. Muito soro dentro dele. Então, coloca na forma aqui, ó. Ele vai saindo por esses buraquinhos aí, ó. Inclusive, se você for olhar ele amanhã, ele já tá mais baixo. Porque ele não tá mais dessa altura aí, ó. Vou dar uma espremida aqui, ó. Pra poder sair esse excesso de soro. Tem que apertar bastante assim, ó. Pra não ficar cheio de buraco. Se não, o queijo fica cheio de buraco. Aí, ó. Vocês olham o queijo que tá saindo aí, ó. Porque a pia tava limpinha. Faz. Se tiver cheio, vai sair do soro. Prontinho. Bom demais, ó. Da gente consumir, já tá aqui no jeito. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje aí, ó. Espero que vocês tenham gostado. Quem não for inscrito no canal, corre e se inscreva. Deixa o like de vocês aí, ó. Deixa o comentário também. Não se esqueça de passar lá no canal com o Fernando, a Thaís e o Chico Russo. Um abração a todos e... Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.